fazer mais uma hoje é dia 15 de março de 2021 e a culpa é chique e a culpa é chique a mesma mão que afaga é a mesma que apedreja e a culpa é chique Música Merda 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 Vai, super motoca Caralho, perdi a entrega O bagulho, barulhamento Caralho, barulho, barulho Puta que boa, ruim 8.7 km Horrante Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.